Fala Legião, beleza? Seguinte, daqui uns 10 minutos, 15 minutos mais ou menos, uma hora eu vou soltar uma live aí, nós vamos fazer uma live de Mortal Kombat X. Tô aqui dando umas treinadas básicas porque vai ser meu primeiro contato com este game. Vamos ver o que vai acontecer, já vou falando, não sei nada. Então vocês que vão me ensinar, mas eu ainda vou ficar bom nesse game, vamos ver se vai dar certo. Até lá.